Olá, nós somos as Patrícias e hoje vamos apresentar algumas tendências deste inverno. Vem com a gente. Neste inverno, o camuflado vem super elegante. Em peças de seda, pode ser usado com pantalonas, com looks mais sofisticados. Uma das padronagens favoritas do inverno é o chabrez. E aqui eu escolhi um detalhe fenomenal do inverno, o tom mustada, que esquenta os dias frios. Como não amar o animal print? Pois então, eles estão de volta à moda e com tudo. Um dos estilos protagonistas deste inverno é o estilo borro. Quanto mais misturar, melhor. Agora eu escolhi um look que é uma delícia. Ele é extremamente confortável. Com uma das estampas mais fortes desta temporada invernal, só que numa releitura mais leve. Espera só o próximo vídeo, que vamos mostrar looks versáteis e cheios de estilo para você usar no trabalho.